Como é que é YouTube? Sejam aí bem-vindados pessoal a mais um vídeo. O meu nome é Rix e meu mano, hoje trago-te aqui mais um react de música, brother. Hoje vamos ouvir BLzinho com Diferenciado. Esta música tem a produção de Ajax. Meu mano, vamos ouvir. Eu já escutei aqui algumas músicas do BLzinho anteriormente. Bora ouvir. BLzinho com Diferenciado. BLzinho. Bom beat. Vai mano, vai mano. Zé, zé, zé. Gosta deste mano, tem atitude. E para quem duvidou de nós, hoje se morde. Que beat mano, damn. Mano. E para quem duvidou de nós, hoje se morde. E para quem duvidou de nós, hoje se morde. E pra quem duvidou de nós hoje se morde Quando vê o Bielzinho passar de BM no porte Só a fé Ganda som, mano, esse som é foda, mano Só a fé Só a fé Vai, 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 vai Com a mensagem no coldre Tu vai disparando tipo que é um shot Vai uma synth disparar e enfrenta a morte Meu irmão, tu guiava-lhe para o norte Ai, a ganda som Não, eu já reagia a esta música, pessoal Já reagia a esta Não, obrigado, YouTube Meu mano, ganda som Gostei imenso Deixa-me pôr aqui pra trás Bielzinho Muito, muito, muito bom, mano Bielzinho Diferenciado Ganda som, adorei Meu mano, deixa-me aí um comentário em baixo Diz-me o que é que tu achaste, meu mano Eu quero ouvir a tua opinião Comenta Comenta com qualquer coisa Que eu leio todos os comentários, meu mano Fica por aqui o react Eu espero que tenhas gostado Inscreve-te se ainda não és inscrito Ativa a sineta das notificações Para não perderes um próximo vídeo E deixa aí um likezão Fortíssimo, meu mano Eu espero que tenhas gostado Do fundo do coração Forte abraço aqui de Tom Manrix E eu vejo-te Aí Num próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau